Nas últimas rodadas do Brasileiro, antes da parada para a Copa do Mundo, o Santa Cruz empacou uma sequência de três vitórias. O técnico Sérgio Guedes conseguiu achar o time titular e dar sequência a uma formação, que começa no goleiro Thiago Cardoso e termina no centroavante Léo Gamalho. O entrosamento é um dos pontos fortes da equipe, na opinião do volante Danilo Pires. A gente já sabe o que um e o outro já pensam, a gente sabe para onde já vai a bola, para quem a gente vai tocar. E apesar da importância de ter uma base definida e entrosada, num campeonato longo como é o Brasileiro da Série B, ter peças de reposição também é fundamental. O Santa Cruz trouxe algumas, que estão em busca de espaço no elenco. Os últimos a chegar foram o atacante Keno, que estava no Paranaclube, e o volante Bileu, que veio do esporte. Tem ainda o zagueiro Marlon e o meia Wesley, que chegaram pouco antes do recesso e ainda não tiveram a chance de estrear. O lateral direito Tony entrou só no finalzinho do último jogo e não esconde que está ansioso por mais tempo em campo. Estava louco para jogar, voltar a jogar, que eu estava fazendo muita falta para mim. E agora é voltar com tudo, né? A gente está treinando já uma semana bem pesada, para quando começar a jogar ficar firme e forte. E para ele, o time titular não está tão fechado assim. Começou do zero, vai todo mundo tentar buscar a sua posição o melhor possível. Obrigado. Obrigado.